E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Que sexta-feira espetacular. Céu azul, sol. Pena que vai mudar, né? Bem, uma frente fria por aí. Ela saiu pro mar. O que acontece? Ganha velocidade de deslocamento. Quem sofre mais é o litoral. Tá de cara pro mar. Frente fria passa no Oceano Atlântico e interfere sobre o litoral paulista. Já na sexta-feira, à tarde, pancadas de chuvas começando pelo litoral sul. A divisa com o Paraná e se estendendo durante o dia, durante a tarde e a noite para o litoral norte. Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, capital e grande São Paulo com chance de chuva também durante a tarde. Interior mais difícil, mas pode dar uma pancadinha aqui a colar. Temperaturas elevadas, clima abafado acima dos 30 graus no interior, 29 na capital e no litoral, caindo às máximas durante o final de semana por causa da nebulosidade, da chuva e da umidade. Noites não serão frias, mas úmidas por causa dos ventos que vão soprar do mar. Tempo muda, portanto, principalmente no domingo. Sábado, mais para tarde. Domingo, praticamente chuva a qualquer momento. Semana começa com tempo instável. Um abraço a todos. O aumento do tempo. E até mesmo tempo instável. Legenda Adriana Zanotto